Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Rodrigo Praes, do Partido dos Trabalhadores, tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele vai substituir por um período de 30 dias o deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licenciou sem remuneração para tratar de interesse particular. Ex-prefeito de Rio do Campo, no Alto Vale do Itajaí, Rodrigo Praes se comprometeu durante a cerimônia de posse a atuar na defesa de políticas públicas em favor da agricultura familiar catarinense. Ele é agricultor e integra a direção da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Santa Catarina. A gente tem esse nosso lema que é unindo o campo e a cidade, fortalecendo cada vez mais a nossa agricultura familiar, produzindo alimentos com saudáveis, com pautas sustentáveis, que a gente possa ter uma agricultura familiar cada vez mais forte. Mas também pensando nos trabalhadores da cidade, para que os trabalhadores da cidade possam ter uma renda digna, com mais qualidade de vida, que possa também nos ajudar fortalecendo dessa maneira, adquirindo os nossos produtos da agricultura familiar. A Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Parlamento realizou uma audiência pública para tratar dos planos para o modal ferroviário em Santa Catarina. Atualmente, duas obras estão em fase de elaboração de projetos. Uma delas é um trecho entre Araquari e Navegantes, para conectar o Complexo Portuário de Itajaí com a Malha Ferroviária Nacional. A outra é um trecho entre Chapecó e Correia Pinto, para ligar a região oeste com a Malha Nacional, permitido também o acesso ao litoral catarinense. A audiência pública foi proposta pelo presidente da comissão, deputado Antídio Lunelli, que defende investimentos em ferrovias como uma estratégia para o desenvolvimento do Estado. A ferrovia, além da comodidade, da redução dos custos, é fundamental. Vejam o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E nós precisamos urgentemente fazer, porque nós estamos perdendo competitividade no Estado de Santa Catarina. E nós precisamos resgatar isso tudo, porque senão daqui a pouco também nós vamos perder grandes indústrias aqui, grandes empresas no Estado de Santa Catarina. Nós estamos perdendo já parte da nossa indústria, a indústria do oeste, por exemplo, avicultura, suinocultura. Nós sempre tivemos tanto orgulho de dizer que somos líderes nacionais de produção. Nós já perdemos a condição de líder na avicultura e corremos o risco de perder na suinocultura. Por quê? Porque o insumo fundamental da indústria é o milho, que está vindo de Goiás, do Mato Grosso, de caminhão, com fretes caros e estradas muito ruins. E não tem uma alternativa modal para resolver essa ineficiência logística. Nós precisamos diversificar a matriz de transporte. Nós temos uma concentração muito grande no modal rodoviário, o que é uma realidade, o que é importante. Mas nós precisamos pensar em distribuir um pouco toda essa movimentação para ter a nossa eficiência nos eixos. Nossos eixos, nossos corredores estão todos comprometidos, nossos corredores rodoviários todos comprometidos. Nós precisamos ter essa alternativa. Capacitar profissionais de saúde que atendem mais de 5.500 pacientes catarinenses com ostomias intestinais, urinárias ou respiratórias. Esse foi o objetivo do seminário, promovido pela Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, na cidade de São Miguel do Oeste. O evento era voltado para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde que atuam nos hospitais e na atenção primária dos municípios do extremo oeste, buscando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes ostomizados. Um trabalho bem específico, o profissional de enfermagem, ele tem essa, na formação dele, se fala um pouco sobre isso, mas não tem uma atenuação sobre esse assunto. E aí, às vezes, quando ele começa a atender, ele se depara com essa pessoa e, às vezes, ele tem muitas dúvidas, ele precisa saber utilizar o material, ele precisa saber dar o cuidado melhor para esse paciente. É bem importante esse tipo de evento aqui na nossa região, porque nos últimos anos a gente vem observando um aumento grande de pacientes usando ostomias, utilizando bolsas, tanto de ostomia intestinal, respiratória e urinária. São pacientes que precisam de um atendimento mais integral, são pacientes especiais, Então, precisa ter um olhar bem apurado do profissional, os profissionais da nossa região precisam estar capacitados para melhor atender esse tipo de população. Representantes da Associação Catarinense dos Estabelecimentos Aderidos ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal estiveram no Parlamento. Eles usaram a tribuna para falar sobre os 10 anos de atuação da entidade, que congrega atualmente mais de 80 empresas catarinenses em defesa do setor produtivo. Hoje é um dia comemorativo aos 10 anos da Associação Catarinense dos Empreendedores de Inspeção de Produtos Animais, a Acessisbe, onde a inspeção dentro do nosso estado de Santa Catarina é exemplar, ela é um modelo, ela atua muito forte, tem uma qualidade muito grande, então a nossa SIDAS, que é o nosso governo do estado, sempre trabalhou isso com muita responsabilidade, porém tem alguns ajustes. A principal demanda do setor produtivo hoje é ver toda a normatização do sistema brasileiro de inspeção, e no caso, o sistema de inspeção do estado de Santa Catarina, regulado através de lei, né, para a gente ter, e os estabelecimentos terem a segurança jurídica necessária. Hoje, o estado possui somente a lei 8534 de 1992, que criou o sistema de inspeção do estado de Santa Catarina. Representantes da renovação carismática católica da Arquidiocese de Florianópolis também estiveram no Parlamento. Luiz Carlos Coelho, presidente do Conselho da Entidade, utilizou a tribuna para apresentar a história do movimento e os trabalhos da renovação carismática católica, que atua em várias regiões do estado. A renovação carismática católica, ela é organizada através dos grupos de oração, que é a sua célula principal. Nos grupos de oração, nós temos o momento com a palavra de Deus, onde acontece uma pregação, momento de louvor, de oração, e ali a gente faz todo o encaminhamento, através dos diversos ministérios que tem dentro de um grupo de oração, para atender qualquer tipo de necessidade da pessoa humana, sempre visando o bem comum. Então, essa é a nossa expectativa e a nossa missão também. Eles prestam um serviço extraordinário no campo da evangelização, da formação humana, ser um trabalho social, e para nós é uma alegria poder fazer essa homenagem para a renovação carismática católica, justamente porque eu vim deste movimento também, fiz uma experiência com Deus na renovação carismática católica que transformou a história da minha vida. Então, conheço bem e para mim é uma alegria muito grande podendo te homenagear. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na agência de notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto